Beleza? Estamos aqui no bairro Morrito, ó, na marginal oeste da BR-101. Vamos aqui para a meia praia, ó. Aproveitar o dia bonito aí. Para frente tu vai lá para a BR-101, Florianópolis, e à direita tu entra para dentro do bairro Morrito. Aqui no trevo, ó, no viaduto da van. Aqui à esquerda tu vai lá para o centro de Itapema, aqui à esquerda, e à direita nós estamos no bairro Morrito, meia praia. Aqui ó, o telefono eu. Muito bem. Aqui à avenida Nereu Ramos. Nós estamos descendo, né? Estamos descendo porque a avenida só desce. Vamos ficar aqui no meio. À direita tu vai lá para a segunda avenida, lá para a marginal, lá para a terceira avenida, lá à direita. À esquerda aí só tem entrada para os condomínios aí. À esquerda. Ele põe esses prédios na esquerda aqui ao mar, né? Nós estamos paralelo ao mar. Nós estamos no mês de agosto, gente. Hoje é dia 1º de agosto. 1º de agosto de 2023. 1º de agosto de 2023. Olha que bonita a avenida aí, ó. Só para dar uma olhadinha no visual aí. Vamos descer a avenida aqui até lá em Porto Belo, no bairro Palmeário Piriqui. Contra a avenida urbora que eu tenho aqui. Olha que bonita a avenida aqui. É entrei. Aquí. Entrei realmente. Aqui. 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 Aqui a direita está fazendo um empanhecimento Não sei o que será Não sei o que será Aqui para frente é o lado esquerdo O shopping, o shopping calçadão Shopping Rússia Rússia Aqui também a direita vai ter um empreendimento bonito Andou trocando o trânsito ali Ali no túnel, viaduto ali Tocou bombeiro Entra meia praia e Morretz Mudou o trânsito Aqui o lado esquerdo é o shopping Rússia Rússia Friozinho gente Friozinho mas está aí com esse solão bonito aí Nós estamos na época do inverno Temos que esperar inferno Está dando uma diferença aí Calor Sem acompanhar o canal do César e do por acaso caiu de palco Paraquedas aí eu tenho bastante vídeo aí Olha O Itapê Muitos lugares Se quiser se inscrever no canal também Show Tchau 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 Aqui tem uma igreja Tem um colégio Colégio Anitta Garibaldi A igreja é católica E na frente tem uma sinalira Você entra na rua 306 E vai lá para a segunda avenida Para a terceira avenida Aqui ó A direita você vai lá para a região Aqui a Nereirão continua Mas aí tem mão dupla Nessa região aqui Até lá em Periquê O prefeitura está fazendo umas calçadas bonitas Está vendo Olha Essas obras aí Estão aqui na surascaria do Costelaço Está dando um trato bonito aí gente Olha Olha como ficou a calçada aí, sonalizou bem Isso aqui é o bairro Meia Praia, da Pima, Santa Catarina Pra circular, vai pra lá e pra cá Nessa região não tem estacionamento na avenida Aqui ó, observe como é que é o trânsito aqui ó Aí essa ponta aí foi condenada Aí pra você ir pra Porto Belo, você entra aqui ó Vendo aqui ó Aqui ó Eles fizeram essa ponte Píncio Fica só observando aqui ó Isso aqui é o rio... É o rio Piriqui Tá vendo? Isso aqui é uma ponta provisória Até eles desmanchar outros e fazer uma ponta bonitona lá E ali à direita também vão fazer uma ponta ali Até ficar pronta aquela ali Porque ali tem uns canos que tem que ser tirados né Então tem que esperar agora Aqui já estamos em Porto Belo ó Vário Piriqui Tá vendo? Aqui já muda tudo né? Muda o nome do bairro, o nome da rua, tudo A pretensão do município né? É isso aí então É isso aí Aproveitar o dia bonito aí Vamos que vamos A esquerda ali naquela rotatória Você vai lá pro Balmeário Pra praia em si né De Piriqui A esquerda A frente aí tu vai lá pra outro lugar né Porto Belo Aqui ó A praia de Piriqui fica ali na frente ó Essa região aqui tá bem... Bastante obra tá ali? Uns prédios muito bonitos aqui ó Muita obra aqui gente Esses prédios são tudo novos também Tudo novinha essas obras aqui Esses prédios tudo aí Ele construiu gente Eles estão fazendo um mole ali Pra ter um novo empreendimento Vai ser... Tá modificando essa região toda aqui de Piriqui Essa parte norte de Porto Belo Aqui tem um riozinho Desenvoca no mar ali do lado esquerdo Aqui tem um riozinho Desenvoca no mar ali do lado esquerdo Aqui tem um riozinho Eu vou... Eu vou parar um pouquinho aqui gente Pra ver ó Vou parar um pouquinho aqui ó Olha a avenida aqui ó Vamos? Vamos dar uma olhadinha ali? Olha o mar aí ó Aqui é o Balmeário Piriqui O vento, o vento, o vento, o vento gelado Ali ó, olha o mole que estão fazendo ali ó Fazendo ali ó Do Periqui ali ó Lá na frente é a meia praia Essa aqui é a praia do Periqui ó Olha o Curitano aí ó É uns projetos lindos aqui tá? Lindão, lindão, lindão Valeu? Tudo isso aqui vai se modificar Tudo isso aqui vai se modificar Essa obra ali ó Essa obra ali ó Vai se destacar Com um ótimo empreendimento Vai se transformar num galo luxuoso ali Ali ó, viu? Viu o Periqui? Desenvoca ali né ó Fechou? Aí ó Beleza então Valeu Um abraço Obrigado Tudo de bom Vamos ver Uuuu